Oi, minhas amigas e amigas, tudo bem, gente? Comecei mais um vlog aqui no canal. Glória a Deus, hoje eu acordei muito feliz, muito empolgada, muito grata a Deus por tudo, né? Por mais um dia de vida que Deus nos concedeu, se não fosse Deus, eu não estaria gravando esse vídeo, nem você estaria assistindo. Quantos livramentos o Senhor tem nos dado, né? Graças a Deus por isso. E a gente fica feliz, né? Pelo cuidado do Senhor. Oi, Lucas, vamos já vai. Gente, tô aqui agora, hoje eu vou pegar nessa parte aqui de cima, pra tentar finalizar o cortinho da Lara e do Lucas. Oi! Ontem eu fiz uma faixinha lá embaixo, vou mostrar pra vocês ele como é que tá. Tá? Limpei tudo, finalizei. Lá embaixo tá praticamente finalizado, tá? Pode só aqui em cima, porque a gente não tem guarda-roupa ainda. Então bora lá acompanhar o vlog, vou mostrar tudo pra vocês, hein? Deixe o seu like, me siga no Instagram, viu? Não esquece. O último cômodo que ficou pra poder a gente arrumar foi o quarto de visitas, né? Porque a gente não tem guarda-roupa, não tem algum móvel pra poder guardar algumas baguncinhas, né? Pra colocar sapato. Aí tá assim, ó. Olha como é que tá por enquanto. Tá assim. Aqui os sapatos lavados, né? Que o Joby lavou tudo e colocou aqui em cima. Aí tem algumas coisas aqui. A gente vai tirar essa cama daqui, gente, tá? Porque a gente não tá com espaço pra poder colocar guarda-roupa. Então a gente vai pegar essa cama e vai levar pro sítio, lá pro cômodo, né? Que a gente vai... Logo, logo vamos cobrir lá. Aí por enquanto vai colocar no quarto da tia, né? E aqui nós vamos montar um closet improvisado com aquelas madeiras do guarda-roupa que a gente tirou. Tem umas madeiras que tá ali pra trás. Depois eu mostro pra vocês. Que tá muito boa, dá pra montar um closet da hora. Aí tem um espelho aqui, né? Que era do guarda-roupa. E aqui era do banheiro lá da outra casa que a gente morava, tá? Então a gente vai montar, tipo, um closet aqui. Vai ficar bem bonitinho, tá? Mas por enquanto tá meio bagunçado. Foi muito corrido esses dias, né? Com a festividade que a gente tava da igreja. Tava meio corrido e a gente não conseguiu finalizar por isso. Tá? Então a gente vai finalizar essa semana. Só que hoje o jovem saiu. Ele foi lá pro sítio lá com o tio. Ele foi limpar os pés de cacau, né? Que tava com... Eles falavam vassoura de bruxa. Alguns. Aí foi lá limpar, podar tudo certinho pra poder amassar bastante cacau. E o dia tá maravilhoso, gente. Glória a Deus por mais de... Hoje tá ventando bastante, ó. Vocês podem ver esse pé de manga que tá aqui? Tá ventando muito, gente. Esse pé de manga aqui, meu Deus. Tô torcendo pra poder amassar umas manguinhas e cair aqui no telhado. Mas e aí, se cair no telhado, como é que eu pego essa manga, gente? Ah, é um sonho um pé de manga, né? Falar sério, no quintal, né? Muito bom. Então bora descer. Daqui a pouco eu vou subir de novo pra poder finalizar esses quartos aqui. Arrumar meu quarto também, né? Deixar tudo bonitinho. Eu mostro pra vocês, tá bom? Vou fazer também almoço, fazer um arroz, uma carninha. Que o jovem vai chegar pra poder almoçar, né? E não tem nada pronto ainda. Aí ontem, gente, eu dei uma faxina aqui, né? Aqui na parte de baixo. Também limpei toda a escada. Limpei todos os vidros também das escadas, ó. Aí as crianças pegam aqui toda hora, né? Tem que ficar limpando todo dia, praticamente. Aí, ó, eu dei uma limpada na mesa. O jovem já lavou uma cadeira dessa aqui. Agora não sei qual que foi. Ele lavou com a máquina que a gente recebeu da Vap. E só fez o teste, né? Mas depois vamos lavar toda a cadeira. Vamos lavar o sofá. Oi, gente. Gente, ó, o meu carro já quebrou. Que é meu avô de São Paulo, meu. É, né? Limpei também esse espelhão aí, ó. Ficou bem bonito, bem limpinho. Que as crianças tinham pegado a manchinha da mão das crianças bem ali embaixo. E aí aqui, a sala, vocês já viram como é que tá a nossa sala nova, né? Botei o som ali e não sei se vai ficar aqui, gente. Porque, né? Vamos ver, né? Se vai ficar aqui ou não. Por enquanto eu coloquei aqui. Aí aqui falta trocar de decoração ainda. Só limpei mesmo, né? Aspirei tudo. Tirei tudo limpinho. Ontem eu lavei tudo aqui, essa área. Tirei tudo limpinho aqui, ó. Joguei água em tudo aqui. Deixei tudo organizado. Tá vendo? E falta limpar agora essa porta. Eu limpei só esse negócio aqui ontem. Puxador, né? E falta limpar aquela porta de lá. Eu já tinha limpado essas janelas aqui, mas eu vou dar uma limpadinha depois. Tá? Essa aqui vai ficar pra outro dia. E aí, também aqui a cozinha eu passei ilustramóvel. Na pedra de mármore, né? Aquela ilustramóvel lá ficou tudo brilhando. E aí, ali em cima tem algumas coisinhas. Aqui tem uma coisinha que eu recebi, ó. Da Queensberry, que fala que tem nossas bíblias que eu leio. Eu leio todos os dias de manhã. Eu gosto de ler a bíblia, né? Fazer meu devocional. Aí, hoje eu li. E aqui tem essa caixinha que eu recebi, gente, ontem. Da Queensberry. Que são aquelas geleias, né? Eu já abri uma hoje. Já comi com a bolachinha, né? Um cafezinho. Elas são 100% fruta, ó. Tá vendo? Aí, veio duas. Uma tá na geladeira que eu já abri. E essa aqui de morango. A outra que veio foi de frutas vermelhas. E uma espatulazinha aqui também, ó. Que bonitinha. Eu achei que eu vou gravar depois pro Instagram. Pra mostrar pra vocês bonitinho. Essa caixinha aqui eu já botava de olho. Já pra poder colocar a ferramentazinha dele. Ai, ai, viu? Bonitinha, né? A caixinha de madeira. Bom, vamos lá. Vamos continuar vindo aqui. Que que eu fiz ontem. Aí, ontem também eu fiz. Eu dei limpar de arrumei o banheiro. Organizei aqui o banheiro, ó. Limpei tudo. Daquelas florzinhas ali também. Limpei a janela. Né? Coloquei cheirinho no vaso. Aqui é tudo organizadinho, ó. Tá? Tudo bonitinho. E aqui é o lavabo, né? E aqui atrás, gente. Ficou assim, ó. Também organizei tudo ontem. Lavei aqui tudo. Tá vendo? Ontem a gente tomou um banho gostoso nesse chuveiro. Aqui tá quente, né? Tá calor. A mesa eu deixei aqui, porque a gente almoça aqui. As crianças comem aqui, brincam aqui. Tem um cacho de banana aqui perdido. Algumas coisas aqui ainda vai mudar, tá, gente? Nesse canto aqui, assim. E ali, ó. Fica o lugar que as crianças brincam, né? Não tem jeito, gente. Tem sempre que ter os brinquedos no pelo meio. Glória a Deus por isso, né? E a almofada que eles pegaram pra poder brincar aqui no chão. Mas eu vou trocar a capinha que eu falei que ia trocar no vídeo anterior. E não troquei ainda. Aqui da lavanderia tá meio desorganizado ainda, gente, ó. Aqui nós vamos arrumar algumas coisas, né? Já tava falando de fazer uma prateleira aqui, assim, mais alta. Tipo acompanhando aquela ali mais alta. Pra poder a gente não bater a cabeça. Pra colocar essas duas aqui, que é a VAP e esse negócio que é a extratora. Pra lavar sofá, estofados e cadeira. Né? Que a gente recebeu da VAP. Maravilhoso essa extratora, gente. Limpa muito bem. E aí ele tava pensando em fazer uma prateleirinha em cima pra poder colocar. Pra não ficar tanto de coisa aqui, né, gente? Ó o caixa de banana que ele já comprou por 15 reais. O Lucas não para de comer, gente. Eu tô deixando aqui embaixo toda hora ele pega. Ela tá comendo, inclusive. E tem outra em cima da mesa aqui já, né, Lucas? Então agora, gente, o que eu vou fazer? Já lavei a loucinha, né? Tá tudo lavado ali. Depois eu vou guardar. Olhando daqui, parecendo que tá suja. Mas não tá. Deixa eu mostrar pra vocês. Tudo limpinho. Não tem moça pra lavar. Graças a Deus, né? A gente até tenta arrumar tudo. Mas com criança, minha filha, demora mais um pouquinho, né? A gente ainda não conseguiu finalizar. Ainda mais a correria que a gente tava. Agora essa semana tá muito melhor. Eu não tenho nada de compromisso. Graças a Deus. Então a gente pode pegar pra terminar essa casa aqui. E aí eu vou terminar no dia, essa semana. E aí eu vou fazer o almoço agora, né? Aqui, ó, que eu tava falando. É outra geméia que vem uma delícia. Isso aqui de frutas vermelhas. Bom que é 100% fruta, né? Não tem açúcar nem nada. Nessa vasilha aqui é enorme. Tem carne que a gente comprou. Carne salgada. A gente foi lá em Piauí na feira, né? Essa semana. Eu nem gravei pra vocês. Comprar essa carne, ó. Salgada. Pra fritar, tá? Ela vem assim. Alguns pedacinhos aqui eu vou colocar no feijão. Inclusive, eu vou cozinhar feijão agora. Eu vou tirar um pedacinho. Esse aqui, por exemplo, né? Pro feijão. E hoje isso é pra poder fritar, tá? Fazer arroz, carne, salada. Vamos lá, então. Eu vou mostrar pra vocês um pouco do meu almoço. Aqui, gente. O feijão pra poder a gente fazer. O peijão. Eu não preciso fazer uma farofinha de feijão. Não precisa fazer uma farofinha de feijão, não. Gente, coloquei a carne pra poder dar uma fermentada. Agora eu vou botar o feijão aqui, ó. Esses feijões de hoje em dia, gente, Vem tudo limpinho, né? A gente nem precisa ficar se preocupando muito, né? Vem tudo limpinho. Eu vou cozinhar só um pouco mesmo. Vou colocar logo o tanto que eu quero e que eu vou cozinhar aqui, ó. E eu vou catar. Praticamente, não vai ter limpo. Acho que se tiver só um ou dois. Mais assim, um anezinho. E aí E aí E aí E coloca o leite do gago ali, ó, pra dar uma escaldada nele, tá bom? Depois a gente vai cozinhar, tá? Isso aqui, gente, tira os gases do feijão, sabe? É muito bom fazer isso. Eu tô começando antigamente, quer dizer, até um pouco tempo atrás, eu sempre fazia assim, quando eu tava com muita pressa, eu não fazia isso. Já colocava o dinheiro pra poder cozinhar, só que eu tô acostumando agora, toda vez que eu tô cozinhando feijão, eu tô primeiro escaldando o feijão pra depois eu cozinhar, entendeu? Agora que o feijão tá aqui já, né? Meio caminhão dado, eu vou fazer logo o arroz. Em vez de fazer arroz agora, eu vou logo colocar a carne pra poder dar uma feridinha pra poder sair o sal, porque ela é salgada. Aí o arroz eu faço por último, porque é bem rapidinho o arroz, né? É bom que fica mais quentinho na hora que o jovem chegar, tá? O jovem vai trabalhar acho que a semana toda lá na roça com o tio, porque tem muita coisa pra poder fazer lá, gente. A gente, devido a correria, a gente nunca mais foi pra lá, né? Eu nunca mais fui pra lá, mexer nas coisas, limpar e tudo mais. Só o tio tava indo molhar mesmo a plantação lá, né? E aí acumulou algumas coisas pra poder fazer, né? Que nem os pés de cacau, que eles queriam muito pegar na semana pra poder fazer isso. E hoje, na verdade, começou ontem, né? Desde ontem eles tão lá organizando lá os pés de cacau, limpando tudo. E aí qualquer dia elas vão passar o dia lá, né? Eu ativo pra lá, levar as crianças, vamos levar comida, vamos fazer comida, vamos passar uma carinha lá de novo. Assim que der, nós vamos fazer isso lá, tá? E aí logo logo a gente vai estar também continuando o diário da obra, né? Pronto, gente, olha só. Já coloquei aqui a carne e o feijão pra poder cozinhar. Eu vou colocar só um pouquinho agora de folhinha de louro, né? Em pó. Um pouco. Vou colocar um pouquinho de cominho, só um pouquinho também. Por causa da carne, né? Que tá aqui pra poder dar um saborzinho nela também, né? Um pouquinho desse temperinho que é alho, cebola e salsa. Vou pegar com a colher que é melhor. Alho, cebola e salsa. E vou colocar um pouquinho de colorau. Pra dar aquela corzinha. Aí depois, gente, na hora de eu temperar, terminar de temperar, vou só fritar o alho, né? Ver o sal e colocar coentro. Pra finalizar, tá? Então tá bom já aqui, agora é só colocar pra cozinhar. Mas vou colocar sal agora, por causa que a carne tem um pouco de sal. Mesmo que eu ferventei ela, tem sal ainda, né? Aí vou ver se vai estar bom de sal. Vou ter que colocar mais ou não. Agora eu vou tampar aqui, esperar cozinhar esse feijão. Agora a carne tá aqui já, ó. Tá tentando. Bom, meninas, agora, olha só a carne. Eu vou colocar um pouco mais que uma passada, sabe? Então, ó. Como ela já cozinha bastante, agora eu tô bem pouquíssimo óleo, pode ver. E agora, sabe o que eu vou fazer? Eu não... Como ela é saudada, gente, eu prefiro comer... Oi. Eu prefiro comer, gente, ela sem colocar, nem comi ou em colorau. E nem que coloque, sabe? Mas hoje eu vou colocar só um pouco de colorau. E hoje também coloco o alho, só que eu prefiro assim, sabe? O sabor da carne natural, porque eu acho que ela é muito saborosa. Se eu colocar no tempero, eu tiro o sabor da carne. E o alho assim, né? Ó, já vai. Ó, deu a cor já, tá vendo? Pera aí. E aí, gente, vamos também colocar os comerques cereja, ó. Tem bastante tomate cereja aqui, vou deixar dar uma fritada nesse tomate. Eu gosto bastante, tá? De tomate frito, assim, ó. Pera aí, Lá, eu vou dar. Aí, ó, bota assim o tomate frito a carne. E aí, fica uma passada. Como não tem quase óleo, ó, aí não fica... É muito óleo não, tá? Aí eu vou tampar aqui. E esperar passar um pouquinho esse tomate aí, tá bom? Gente, agora eu vou colocar também, ó. Cebola, meia cebola grande, assim, cortadinha. Vai dar uma fritadinha, grito com a carne. Agora, gente, eu vou pegar um pouco de coentro, olha. O coentro tá congelado. O Job ama. Ele ama quando eu faço carne assim, gente. Com tomate, cebola e coentro. Nossa, ele pode ficar muito gostoso. Aí, pronto. Eu já vou desligar já, tá? Então, o tomate também vai virar uma gordura, né? Tá bom já, ó. Experimenta, faz assim um dia pra você ver que o marido vai gostar. Tá muito gostoso. O cheirinho tá ótimo também. Ó, ficou bonito, né? Então, miga, eu tava aqui lavando um alface. Tava quase estragando. Na verdade, tava separando. Sabe o bom do ruim, ó? Tá aqui. Eu vou só terminar de lavar agora. E o feijão já cozinhou, gente. Você acredita? Agora eu vou fazer o tempero do feijão. Vou mostrar pra vocês como é que vai ser o meu tempero hoje. Eu não costumo usar cebola, mas hoje eu vou usar esse pedaço de cebola aqui, ó. Pra colocar no feijão, tá? Vamos agora, migas, fazer o temperinho do feijão. Vocês já viram que eu já temperei ele um pouco, né? Quando eu fui cozinhar. Vou colocar aqui um pouquinho de banha. Banha de porco, tá, gente? Ó, tô fazendo bastante banha de porco aqui na Bahia. Eu sempre que posso, eu faço. Tá vendo? Tá vendo? Coloquei um pouco de banha. Não vou colocar muito. Aí eu triturei, sabe o quê? Triturei quatro dentes de alho, foi? Quatro dentes de alho com aquela cebola que eu mostrei pra vocês, viu? E vou colocar aqui pra poder fritar aqui tudo junto, tá bom? Aí eu vou esperar dourar. Tá bem douradinho pra depois eu colocar no feijão. Gente, ó. Agora eu vou colocar aqui um pouco de chimichurri. O jovem acabou de chegar aqui, amor. Olá, gente. O dia todo suja não vai, né? Acabou no chuveirão, hein, né? Um verão, né? Botei um pouco de chimichurri aqui, nem se isso combina, mas eu coloquei. É, eu já tinha colocado o colorau, né, no feijão. Não sei se eu não vou colocar mais. Vou colocar também um pouco de cebola, salsa e alho. Tá aqui, ó. Ih, eu vi que o feijão tá fazendo, vou colocar um pouquinho de sal, tá? Vou colocar um pouquinho de sal. Oi, gente. Tudo bem? E agora eu vou colocar o feijão. Ó. Eu não vou temperar tudo, não, gente, porque eu acho que ficou pouco tempero, sabe? E, bom, agora eu tô com pressa, a gente chegou pra almoçar. Então, vou colocar aqui agora. Ai, gente, peraí. Ó, vou pegar um pouco do coentro congelado aqui. Colocar um pouco de coentro. Vou colocar um pouco de cebolinha, ó, congelada, tá bom? O que o feijão tá cozinhando lá, gente? Eu vou só, ó, passar mais uma agulha nesse alface, porque eu já tinha lavado um pouco eles, né? Mas eu vou dar só mais uma passadinha. Isso que eu gosto de passar a mão em tudo, assim, gente, ó. Quando eu lavo alface, entendeu? Se eu não fazer isso aqui, fica agoniada, sabe? E eu gosto também de colocar um clorozinho na água, só que o que acontece? O meu acabou. Então, a gente não vai ter. Eu vou colocar, eu passo um vinagre, um alface, depois eu enxago. Quando não tem cloro, eu faço assim, sabe? Aí, o que eu vou fazer? Eu vou separar um pouco dessas, desse alface aqui, pra poder guardar pra comer de noite ou amanhã. Porque é muito alface que tem, que a gente não vai comer tudo agora no almoço, tá? Então, a gente não vai temperar tudo agora, pra não estragar, né, gente? Temperar só um pouco mesmo. E eu quero que me dá pra fazer também uma mesinha posta, né? Simples, tá? Porque, você sabe que eu não tenho nada de mesa posta, né? Na verdade, eu tenho, eu tenho, eu tenho, eu tenho, eu tenho, eu tenho um joguinho, né? Que eu ganhei da Suelen uma vez, a Suelen Tavares, que eu tenho um canal pro YouTube. Tô ouvindo o canal muito bom, vou falar na seguinte. Suelen Tavares. Aí, ela me deu um joguinho, oi. Ela me deu um joguinho, sabe? Eu tenho só ele. Mas eu não tenho, eu quero dizer assim, outras coisas, assim, pra enfeitar, aquela tigela. Eu tenho esse joguinho de suplá, e tem outro que o Michael tinha me dado, que eu nunca usei também. Vou usar hoje ele. O Michael me deu, eu acho que foi quatro. Um de paninho, sabe? Só que agora a tigela, as coisas bonitinhas, assim, eu não tenho. Gente, eu sou manchada com o fácil, eu gosto de andar bem lavadinho, sabe? Ainda deixa de mudo, como eu falei. Só pra saber se vai ficar, porque eu não tenho, não tenho coisa. Mas eu passo a mão em tudo, os dois lados, assim, se pegando. Dependendo da pessoa, mas a gente que só passa, só vai assim, ó, com a água, né? Eu não, gosto de passar a mão em tudo, assim, se pegando mesmo. Porque a gente falou isso, porque eu já vi, sabe? E aí, aquelas agatinhas, aquelas minhoquinhas na face, eu morro de medo, sabe? De daninho. Então, eu gosto de ir lá pra vir lavada. E aí Pronto, gente, almoço pronto. Gente, tentei fazer a mesa posta aqui, mas vou falar pra vocês, eu não sou boa nisso, não. Acho que eu nunca fiz, na verdade, segunda vez que eu faço, né? Eu fiz uma vez, que eu fiz um vídeo pra Vilma. Mas agora, gente, gente, eu não tenho nada, praticamente, pra poder usar na mesa posta. Olha só, tive que colocar carne no prato, o feijão na panela mesmo. Aí, só tive só essas duas travessas aqui, ó, pra colocar a salada e o arroz. Mas tá uma delícia, ó, o arrozinho, eu coloquei um alho frito por cima. Tá vendo, ó, a carne é ceboladinha. O feijãozinho ficou perfeito, tá? E aqui a saladinha, já temperei, já coloquei tomada de cereja. Aí aqui, coloquei... Gente, eu não sei que lado que é o garfo e a faca. Tá certo, será? Vai bater o suquinho, né, amor, pra mim? Eu cheguei nesse ano, tô na banho. Tá muito calor, hein? É isso aí. Olha esse feijão, como é que ficou bem temperadinho, gente. Ó, tá uma delícia. Tem dia que eu gosto de fazer ele mais temperado, tem dia que eu gosto de fazer só com alho. Alho e... E alho, né? Alho e coentro, na verdade, e sal. Tá, então, tá assim, ó. Vamos só colocar a jarra de suco pra gente tomar... Olha, eu falo tomar café, pra mais almoçar. E o solzinho tá lá, apanhando, que nem o pessoal fala, né? O sol tá apanhando. Tá quente. É um almoço simples, né, gente? Mas bem gostoso, feito com muito carinho, muito amor. E o que vale a intenção, né? Esses negócios aqui, ó, que acho que é o seu flag fala, que o Michael me deu, né, uma vez. Aí eu tô usando aqui hoje. Esse aqui foi a Sueli que me deu, esse rosa. E aí, tá assim, né? Vamos lá, então, agora fazer só o suco, né? Eu vou bater o suco ali e vamos almoçar. E aí, tá assim, ó. E aí, tá assim, ó. E aí, tá assim, ó. Gente, comida nota 10, hein? Muito gostoso. Nossa. Já falei várias vezes pra ela. Tá muito gostoso. Então, tá bom mesmo. Gente. Só porque ela fez a arrumaçãozinha aqui na mesa, não. Mas o preparo aqui foi diferenciado, hein, ó. Ficou muito gostoso mesmo. Feijão, ó. Feijão mesmo, muito, muito saboroso. Gente. Feijão, a carne. Gente, olha a minha comida. Ó, quando frita a carne com os temperos, não, mas põe uns tomates dele, assim, né? Fica tão delicioso, né? Jovem ama, que nem eu falei pra você ver o negócio quando faz assim. Daí, ele faz logo a farofa na carne. Gente, eu comi a comida, eu comi a comida, eu comi a comida, eu comi a comida, eu comi o arroz todo. Hum, tá bem. É, agora eu tô comendo carne mole. Hum? Manha. Miga, rosteira. Vontade pra uma piscina hoje. Não tá já bom de mergulhar. Hoje tá bom de um rio na piscina, foi? Pra um rio. Tá quente, viu, hoje. Tá caludo, embafado. Nós estamos mais de 30 graus hoje. Ainda bem que essa casa aqui do Maicon é bem fresquinha. Pronto, minhas migas, almoçamos, todo mundo com barriga cheia. Pra você parar aqui pra poder guardar as comidas, ó, que sobrou. Coloquei a carne aqui junto com arroz, ó. E aí, agora eu vou pegar, limpar a mesa, vou lavar a louça. Jovem já vai voltar pra roça, né? Pra roça. E aí, Jovem vai voltar lá com o tio. E eu vou só colocar o robô pra poder esperar aqui embaixo. Lavar a louça, limpar o fogão ali. E vou subir pra começar a arrumar lá em cima, né? Os quartos. Eu não quero ficar muito tempo aqui embaixo hoje, porque eu preciso terminar lá em cima. Deixar no passagem todo. Só fazendo coisa aqui, né? Nunca acaba. O Jovem colocou aqui, gente, ó. As bananas, tá vendo? Olha o tanto. Agora só me resta bagunça pra poder arrumar, ó. Ai, ai, viu? É bom, é. O negócio de mesa é posto, mas ó, suja bastante coisa. Vai, é a casa? Lavar o Jovem ali com o facão. Vai, vai, é a casa? Se eu pudesse ir, eu ia. Mas não vou, não. Deixa eu ver se sujou meu chão aqui, né? Ai, ai, ai. Viu, Jovem? Oi, Lari. Eu quero ver a face ainda, mas eu nem vi. Tá colocando a bota, meu irmão? A bota, né? Cuidado lá com o bicho e o cobro, viu? Pelo amor de Deus. Oi, gente. Eu nem tenho as botas pra pular na água. Ai, gente, depois que a gente almoça dá uma preguiçinha, né? Vem vontade de tirar um cochil. Mas saber que tô cheio de cor pra poder lavar. Ô, pai. Saúde, eu queria ter um lava-louça nessa hora. Um dia eu vou ter. Não, meu Deus. Não, tchau, amor. Vá com Deus. Mãe. Tchau, gente. Tchau, amor. Mãe, posso ir? Não, amor. A gente vai embora pra ajudar a minha lava-louça. Será que não? Bora pra lá. A gente vai ir outro dia lá. Vou te levar outro dia. A menina chorando porque não deu um beijo. Olha lá, gente, ó. Tem que dar um beijo antes de sair. Dá beijos. Eita. Ó a mão, ó a mão, ó a mão. Vem, vem pra cá, vem. Corre, corre pra cá, corre pra cá. Vem, mamãe. Vem, corre. Ui, corre. Vai cá, Mari. É perigoso. O carro não vai cá. Tchau, vai com Deus. Amém. Deu? Eu acho que deu. Sei lá. Ah, foi. Agora é isso, minha gente. Se eu pudesse, gente, eu falava, meninas que estão assistindo esse vídeo, vem que dá um grau na minha cozinha. Enquanto eu vou tirar o cochilinho, porque agora me restou só bagunça e criança chorando aqui hoje. E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti Muziek Gente, olha o que eu fiz aqui. Aqui ó, peguei o alface que sobrou lavadinho, né? Aí eu fui fazendo as camadinhas de papel, papel toalha, sabe? E fui arrumando o alface assim ó, tá lavado já. Aí fica mais fácil, vem assim, dura mais. Aí eu tampo aqui ó. Vou tampar e vou colocar na geladeira pra comer durante a semana, viu? Apesar que não tem muito aqui, né? Então... Aí ó, vou botar na geladeira assim, tá vendo? Pronto minhas migas, loucinha lavada ó. Ó, limpei aqui as bancadas, tudo limpinho. Agora eu vou aspirar, né? Dar uma aspiradinha pra poder manter aqui a limpeza. Aí eu vou só dar uma aspiradinha aqui no chão pra poder ficar limpinho. Ontem eu passei pano em tudo e hoje eu não vou passar não. Aí vou editar vídeo pra vocês daqui a pouco, né? E aí depois, gente, tem um vídeo que eu vou subir pra poder limpar os quartos, as coisas lá. Eu mostro pra vocês no próximo vídeo, tá bom? Vou ir lá. Gente, eu vi o passarinho aqui, tô ali em cima. Gente, olha que fofura que a Lari fez pra mim, gente. Com a tinta, a Lari arrasou. Olha aqui atrás que lindo, mamãe amou. Gente, eu também... O que você escreveu? Eu escrevi assim, a mamãe é bonita. Ô, meu deus. Bonita é você. Gente, eu também fiz essas bruxas, mas isso aqui não é nadinha. Ai, ficou lindo. Até o sol. Te amo. E até... As lúbis. Aqui são o sol e as lúbis. Lindo, ficou. Gente... Mas eu peguei aqui. É? O que foi? Levanta, eu tava aspirando aqui fora, esperei tudo já. Que ontem eu lavei, né? Que eu falei pra vocês. Pronto, aqui já tá tudo limpinho. Agora eu coloquei meu aspirador ali que eu vou subir. Né? Já terminei de arrumar tudo aqui embaixo. Graças a Deus. Ufa, né, gente? Nossa. Parece que não queria acabar. Só vou trocar as capinhas da almofada, né? Só isso. Mas aí eu ia guardar a louça depois. Mas não vou guardar agora, não. Mas o importante é que aqui tá tudo limpinho. E até passar um pano, mas acho que não tem necessidade, não. Tá muito limpinho. Sabe, limpei essa mesa aqui também. Asperei aqui fora. Tudo bem organizado. Graças a Deus que alívio, né? Tá um ventinho maravilhoso. Aqui. Vontade de deitar agora e descansar um pouquinho. Mas não posso. Deixa eu continuar. Acho que vou fazer um cuscuz hoje. Tô pensando em fazer um cuscuz ou um bolo. Pra tomar um cafezinho de noite, né? Porque acho que hoje nós não vamos jantar. Só as crianças, no caso, né? Agora eu jogo pra tomar um café mesmo. Com um bolo ou cuscuz. Eu vou aprontar daqui a pouco. Eu acho que eu vou gravar o próximo vlog pra vocês continuarem acompanhando o meu dia, tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado do vlog aqui na Casa Nova. A gente tá muito feliz aqui. Tá sendo muito bom. As crianças estão brincando bastante lá na área, sabe? Eles estavam aqui agora brincando de bola. Brincando lá atrás. Tem muito espaço pra eles brincarem. Graças a Deus, né? Ficou maravilhoso. É, falta só o Jove tirar algumas coisinhas que tá aqui na frente, né? Que ele vai tirar hoje. Um botijão de gás. Que é do tio, algumas coisinhas que tá ali. Tem dias uns. É, né? E é isso. Tem dias uns bonitos. Tem dias uns bonitos. Canta aí, louvor pras meninas ouvirem. Louvor, louvor, bem bonito, vai. Que leito. Canta? É. Vai. Qual? Levanta e canta. Qual? Canta, algum que você conhece. Eu conheço três palavrinhas. Vai, canta. Três palavrinhas só. Eu aprendi de cor. Deus é amor. Que lindo, Deus. Três palavrinhas só. Eu aprendi de cor. Deus é amor. Amém. Que Deus abençoe muito a vida de vocês, do lado de vocês. Que Deus continue dando muita saúde, muita paz, muito amor. Tudo de bom, tá bom? Pra vocês. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo, ó. Beijo. Tchau. Tchau. Tchau.